Falar sobre a situação de Abubacar, tá? Porque muitas pessoas não estão mais falando sobre Abubacar, estão falando apenas que o Grêmio espera a resposta, sim, espera uma resposta. Mas antes disso, a gente tem que entender o que acontece com o Abubacar no momento. Qual é o momento do Abubacar? E no tag de volta, gurizada, antes de dar sequência nesse vídeo, eu quero dar um recado pra vocês da Bet Nacional. Te cadastra no link que vai estar aqui no comentário fixado que tu vai me ajudar demais. A Bet Nacional é uma parceria que fechou aqui com o canal e a Bet Nacional é confiável, foca no mercado de apostas brasileiro, eles patrocinam diversos campeonatos, inclusive o Gauchão. Tem uma ferramenta muito simples e muito fácil de tu acessar. Saque rápido via Pix e com R$ 1,00 tu já começa a brincar lá à vontade podendo ganhar uma grana. Então faz tua fézinha lá no nosso imortal, no nosso Grêmio, que tu não vai te arrepender. Beleza? Te cadastra aí tu que tem mais de 18 anos de idade e, obviamente, vai lá com responsabilidade. Beleza? Tô te esperando, hein, mano? Clica aí, te cadastra e depois volta aqui pro vídeo. Eu, mano, no Brasil, no Sul, ninguém tá falando, ninguém pesquisou, ninguém tá vendo nada. Ninguém mais traz nada sobre. Então eu fui catar aonde? Eu fui catar informação na Turquia e em Camarões. Eu fui, mano, comecei a pesquisar bastante pra ver o que que tá acontecendo com o Abubacar. E o que que se diz lá, nos noticiários, sobre o Abubacar é o seguinte. A lesão dele, que era pra ele ter ficado apenas uma semana, se estendeu por três. O problema é que ainda, ainda ele segue lesionado. Ele desfalcar o primeiro jogo de Camarões pela Copa Africana de Nações. Deixa eu até confirmar o dia que foi isso, pra eu não me perder na data. Ó, vamos lá. O primeiro jogo da Copa das Nações Africanas foi no dia 15 de janeiro. Uma semana atrás. Uma semana atrás. A lesão dele foi aqui no sábado, sábado ou sexta, se eu não me engano. Que foi no dia 13, dia 12, algo do tipo. E aí, estavam com a expectativa de que o Abubacar estaria lesionado e estaria desfalcando apenas o primeiro jogo. Que era Camarões e Guiné, na segunda-feira, dia 15 de janeiro. Foi estendido esse prazo, porque o Abubacar não se recuperou. O Abubacar continuou lesionado. Não jogou contra o Senegal. E hoje, novamente, hoje teve o jogo, até acompanhei o jogo, estava lá assistindo, achando que o Abubacar ia entrar. Aí eu fui ver a escalação. O Abubacar ainda não estava relacionado. Por quê? Porque o Abubacar segue lesionado. Segue lesionado. E também estavam noticiando, lá na Turquia, que o Abubacar, não jogando lá pelo Camarões, e o Camarões sendo eliminado dessa competição, porque estava sendo eliminado, né? Porque perdeu para o Senegal, empatou com o Guiné. E aí, hoje, no último jogo, eles estavam empatando e estavam sendo eliminados. E aí, eles ganharam no final e conseguiram se classificar em segundo colocado. E aí, na Turquia, estavam falando que, pô, o Camarões não vai para a próxima fase, e assim o Abubacar vai retornar mais cedo. Então, na Turquia, esperam o retorno também do Abubacar, para jogar por lá. E, cara, é surpreendente. Tratam ele como ídolo, não só no Camarões, mas como no Besiktas, ô Camargo. Não, sim. Cara, ele é considerado o novo Eto'o, né? Ele é, tipo assim, é o legado de Eto'o, o Abubacar. Esse é o nível do Abubacar lá em Camarões. E no Besiktas também. Ele é um grande jogador. Eu já falei, cara, eu acho que o Abubacar vir para o Grêmio, ele é a maior contratação do futebol brasileiro. O Grêmio vai ter a maior contratação do futebol brasileiro de novo, Notec. De novo. Exato. De novo. Então, cara, seria um... Essa contratação, para mim, seria a ideal. E, Notec, eu acho que é essa contratação que o Grêmio fará. Por quê? O Grêmio está aguardando, Notec. O Grêmio está aguardando... Não tem outro nome. Ele está aguardando o Abubacar. Ele está aguardando para ver a situação lá do Abubacar. Né? Tem... Vai ter outros... A gente vai falar sobre o Gabigol. Provavelmente é uma... Também uma, né? Uma pauta. Porém, Abubacar é o nome que é convicção há bastante tempo da direção. E eles não vão deixar de ir atrás até o final. O problema, que é o medo de todos os grêmistas, é um Michael 2. A gente fica lá, bah, queremos o Abubacar, queremos o Abubacar, e aí não vem o Abubacar, daí fica em cima, muito em cima, e aí não vem. Essa é a questão também. Essa é a questão. A gente ficar muito iludido, 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 e vai vir, vai vir, e daqui a pouco, igual que a gente estava falando até antes em off, daqui a pouco vem o Rodrigo Muniz. Pô, mano, aí é um balde de água fria na torcida do Grêmio, cara. Exatamente. E isso não pode acontecer, velho. Não vai. Pô, cara, não vier Abubacar, se não vier Abubacar, tem que vir um cara com um nome foda, mano. Um cara assim, ó, com números, com nome, um cara de peso. Porque, cara, de verdade, o cara sonhar com o Abubacar e acabar vindo o Rodrigo Muniz, velho. Vai ser frustrante. Não, não é só frustrante. O Grêmio vai perder muitos sócios, cara. Baixa os 100 mil, velho. Baixa os 100 mil, tranquilamente. Baixa, velho. Baixa, infelizmente. É que nem a questão, quando tentaram Cavani, veio Churim, né? Foi muito, foi mais ou menos, claro. Ah, sim, exato. É, nessa vibe. Exatamente, é. Exatamente isso aí, cara. Então... Foi igual na direção do Romildo, que esperava Cavani, 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 e pum, Churim. Churim. Churim funciona. É isso aí, cara. Não pode acontecer algo assim. Apareceu um quem? É. Quem? Quem é esse cara? Não dá pra acontecer isso aí. Até porque isso, o que deixa também a torcida mais ansiosa, é que JP Galvão, cara, como, cadê aquele cara dos vídeos? É. Ele tinha gol de tudo que é jeito. Cara, é como a gente fala, né? Mas nos vídeos, pô, é bizarro. Mas os números também do Cagliari, enfim, os números daquele time lá, pô, eram números bons na tag. Então, estranho, cara, tipo assim, o cruzamento que o Soteu do Deon deixou na cabeça dele, cara. Pelo amor de Deus, cara, errou aquele gol. O Diego Souza faria, irmão. Com certeza. Brincando, brincando, mano. Não, o Diego Souza era aquele ali. Ali, pô, fazia rindo. O dia tá com, nossa, 150 quilos. Pô, o cara fez um daquele ali, pulando bem mais alto, num grenal, na sua estreia. Foi no Beira Rio ainda, eu acho, né? Eu não... Aquele que... Não? Ah, o... Foi no Beira Rio. Beira Rio, Beira Rio, Beira Rio. Imagina, mano. O Beira Rio lotado. É. O Diego Souza, que já tava, querendo ou não, já tava velho, né, mano, querendo ou não, e fez aquele golaço. E, mano, o João Pedro Galvão... Que ganha uma fortuna. Que ganha uma fortuna, cara. Era a chance dele. O cara me erra um gol, não tinha nem marcação nele, cara. Só uma coisa boa, boa entre aspas, né, porque, querendo ou não, é que é empréstimo, né? Pelo menos o Jota P Galvão, ele sai no meio do ano, né? O empréstimo dele vai ter o final até o meio do ano, ele volta. Porém, cara, o Grêmio já vai perder, porque o salário é enorme, né? E eu acho que já, sinceramente, o Noteg, eu já tô jogando a toalha. Acho que vai ser difícil ele virar, não sei. Ou o Jota P Galvão? É, cara. Mas tá doido, já foi, né, mano? Já foi, né, cara? Não, não, ali, ali não tem mais muito o que fazer, não, cara. É. Jota P Galvão não deu. E, cara, vamos lá, só pra finalizar sobre o Albu Bacar, é um grande nome, é o grande nome, não foi descartado em momento algum também pela direção gremista. E amanhã, né, no jogo do Grêmio contra o Zequinha, a gente vai ver o que a direção vai falar. Porque, cara, foi prometido pelo Renato que essa semana teríamos, né, anúncios, não anúncios, anúncios. Anúncios, cara, metade da semana e nada ainda, cara. Outro problema, o Renato prometeu, cara. Cara, hoje, hoje pode acontecer a qualquer momento alguma bomba aí, um anúncio, e a gente tá aqui falando, mas pode acontecer. Hoje pode acontecer um anúncio, ou até mesmo amanhã, durante o dia, na quarta-feira, ou quem sabe até após o jogo, quem sabe anuncia na coletiva, quem sabe. É que o Renato chegou e falou, a torcida vai gostar da coletiva. Isso é o pior, e ainda deixou o negócio mais complicado, né? Porque a torcida... Pô, eu não ia... Muniz, desculpa. O outro, Caio Jorge, né, que o Grêmio também tava... Foi negado, né? Foi negado porque, cara, o cara é um guri novo, um guri que recém chegou lá na Europa, tá voltando de lesão e jogando bem, né, lá no time que ele está. E é óbvio que não ia querer vir agora, né, voltar agora pro Brasil tão novo, tão cedo. Enfim, né, cara? Enfim.